BCC, Bits Club, Bits Club A sua balada traz uma atração que marcou época Diretamente do Rio de Janeiro Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar MC Caçador Perereca no chão, perereca no chão, perereca no chão MC Caçador Relembrando todos os seus sucessos É dia 11 de maio na Bits Club Com duas horas de open bar de vodka e citrus Você não pode perder